E agora sim. De trás do Savarino. Teve tempo de escolher o canto. Bateu a bola arrastada. Olha lá na frente o David. Vai bater dali. Esse o Hever. Bateu o Vargas. A bola desvia no meio do caminho. Vai embora. Sobrou dentro da área para o Vargas. Olha lá o Hever. Ih, rapaz. Acho que teve um puxo. O esperto recebeu. Fez o cruzamento. Sacha! Felipe Alves manda para fora. O Sacha cabeceou. Para baixo. Olha a posição do Savarino. Vai fazer o cruzamento para o Sacha. De cabeça. Para ele no cartola. E a bola está rolando no Mineirão. E vamos lá. A área fez ali um sinal. Faz o cruzamento. Arana! Gol! Do Atlético! É de Guilherme Arana! A bola explodiu no cotovelo. Do Jackson naquela bola para a área. E o Voadem foi orientado para o VAR a dar uma checada ali na cabine do VAR. Vamos acompanhar. Paulo César de Oliveira na central do Apito. Está de olho também. Voadem está marcando o pênalti para o Atlético. Correu! Bateu! Defendeu o Felipe Alves Vargas! Gol! Do insistente Vargas! Do Atlético! Na primeira o goleiro pegou e ele bateu com raiva.